Na tarde desta segunda-feira, ontem, em uma parceria do Cartório do Registro Civil de Piuí, da Santa Casa e da Prefeitura Municipal, foi inaugurada a unidade integrada do Cartório de Registro Civil no hospital. De acordo com a oficiala do Cartório de Registro Civil de Piuí, Bruna Gueren, a medida irá evitar que crianças fiquem em situação irregular, permitindo aos órgãos públicos ter noções mais confiáveis sobre a população. O objetivo do CNJ é erradicar o subregistro de nascimento, que pese toda a modernidade em que vivemos, ainda existem, creiam, muitas crianças sem registro, aliás, até muitos adultos, né? Pela impossibilidade dos pais irem até a serventia, pela distância, às vezes, do Cartório, ou falta de tempo mesmo. Às vezes o pai perde aquela guia, a mãe perde aquela guia amarela, e é problemático tirar uma segunda via, né? Porque pela burocracia, pelo número de fraudes, a gente realmente tem que se respaldar. Então, é complicado. A gente agora vai ter sucesso nessa erradicação, porque saindo registrado daqui de dentro, não tem risco de se perder a segunda via, do pai não ir ao cartório, né? De fraudes, a incidência de fraudes diminui, por já ter essa segurança da lavratura do registro, imediatamente após o parto e antes da alta da mãe. Contamos também, o CNJ, pela praticidade, né? E economia processual, economia da sociedade, do tempo da sociedade, digamos assim, economia de tempo, abriu também a possibilidade de fazermos os registros de óbito, imediatamente após a emissão da declaração de óbito, já que já temos o posto de atendimento instalado dentro do hospital, que tem essa maternidade, por que não fazer o óbito também, né? Então, as famílias já vão sair também com a certidão de óbito, dos óbitos ocorridos dentro da Santa Casa de Pioí. Então, eu digo que é uma parceria maravilhosa para a cidade de Pioí, a comarca, né? Porque ela abrange muitos municípios ao redor, se não me engano são oito, para toda a população que é atendida pela Santa Casa e para o Brasil, porque esse registro de óbito, principalmente, é uma economia de bilhões para os cofres públicos, impedindo fraudes. A parte do nascimento vem a erradicação do subregistro e para a população só tem benefício. O registro é gratuito, tanto de nascimento quanto de óbito e agora vai ser mais fácil ainda, porque não vai gastar nenhum tempo desse pai, dessa mãe, dessa família para ir ao cartório fazer esse registro. O provedor da Santa Casa de Pioí, José Soares de Melo, disse que é mais um avanço no hospital e um facilitador para os usuários da Santa Casa. Mais um serviço que vai beneficiar o consumidor em parceria com a Prefeitura. A instalação do cartório vai facilitar a vida das pessoas, dos nascimentos, dos óbitos, né? E acho que é mais um avanço no nosso hospital. É isso aí. E como a oficiala Bruna disse, o tempo que vai se economizar aí e também a certeza de que o bebê que nascer vai ser registrado, terá o seu registro aqui mesmo dentro do hospital, sem sair aqui da Santa Casa. É, realmente facilitar a vida das pessoas é muito simpático, né? Eu acho que todo mundo gosta disso. Eu acho que é um serviço que está se tornando padrão no Brasil todo, né, irmão? Então, nós vamos estar junto com todos os melhores hospitais do Brasil também.